A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NADA 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 NO 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 Eu estou muito perto, tem que estar mais fora Vamos para o próximo E o outro dele, vamos a pegar um pouco. Aí, cara agora. E o nosso aqui, o que é meu então? Aqui tem muita gente. Amém O que é que é que é isso? Matem-se, não tem medo. Fiquei até atrás dele. Olha o patrônio. Tá bom. Não fala que ele fala pra em vez. Já foi. É o Wills. T.A. Wills e P.A. G.V.M.T.A.U.E. Tudo aqui dentro. E aí, bota, bota, bota. Bora, 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 bota. Bota, 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 bota Bota, bota. Bota, bota. Você lupa de outro jeito aqui. Vocêiste que aqui? Bota, bota. Bota, bota, bota. Bota, 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 bota Apoio masエ Fécila No hotel, no hotel. No hotel, no hotel. Desliga No hotel Amém E aí E aí E aí E aí